Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na continuação. Eita, dá aqui comida? A gente achou mais um T-Rex aqui dentro da caverna, eu acho que esse aqui não é nosso irmãozinho, eu acho que ele é só um T-Rex solitário que tá tendo uma vida nômade aqui, então a gente tá praticamente sozinhos aqui, eu e o meu irmão, mas agora esse T-Rex. Ih, tem comida aqui ó, vamos comer então, vamos roubar dele. Ih, não conseguiu nem crescer ó, vamos lá. Vamos ver. É, não foi. Estou precisando comer galera, estou precisando comer. Será que a gente ataca ele? O bom é que esses T-Rex aí são maiores que a gente né, então vou que eles nos ajudem. Principalmente o nosso irmão né, que é irmão, então ele tem que ajudar mesmo. É o trabalho dele me ajudar. Sou caçulinha pequeno. Bora lá, deixa eu correr aqui, pegar um impulso. Opa, ali ó. Opa, aqui é uma saída. Nossa, olha isso. Caraca. Eita, quase fiquei cego agora, estava acostumado com a luz noturna dentro da caverna. Então agora a gente tá de boa. Eita, nossa, piteiros já estão atacando. Sai daqui, piteiros. Estou metendo pra eles. Olha ali, quanta comida lá ó. Caraca, deixa eu ver se é mesmo. É. Aí ó, comida, 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 comida. Muita comida. Eu acho que é comida podre, na verdade. Nossa, comida podre. Comida podre, mas eu tenho que comer, não adianta. Não tem o que fazer. Vamos alimentar aqui. Nossa, comida podre mesmo. Ah, meu conforto vai ficar... Eu vou ficar muito desconfortável com isso, sério. Eu vou ter que comer essa comida. Eu sei que eu vou ficar com pouco desconforto, mas vale a pena o risco. Vou comer um pouquinho, não vou encher muito também. Aí ó, perfeito. Só deixar assim. Sei que eu não posso comer. Eu vou sair agora daqui de perto. Até por causa do piteiro que tá toda hora em volta da gente. Eu já comi ali a carcaça. Vocês podem ver aqui ó. Que eu tive que comer um pouquinho mais. Até porque senão eu ia morrer de fome. Mas agora a gente tá mais tranquilo. Eu sei que eu comi comida estragada. Isso afeta no meu conforto. Eu fico desconfortável. Mas não tem muito problema. Pelo menos a gente conseguiu abastecer um pouquinho antes da gente falecer, né. Vamos lá, vamos subir aqui. Vamos dar uma corridinha. Tem uma ilha ali, mas eu acho que não vale a pena ir. É, não vale a pena mesmo. Até por causa dos mosasauros, né. Que já levaram mais que a metade da nossa família nos episódios anteriores. Então, infelizmente, né. Não podemos dar bobeira na água. Tá chovendo agora. Isso aí é um pequeno problema também. Porque pode vir enchente. E enchente é sim um grande problemão pra gente. Olha lá. Um apatossauro. Vamos tentar pegar lá o apatossauro. E ele tá sozinho ainda. Uma coisa boa. O que foi isso? Olha o piteiro vindo ali, ó. Opa. Aí, ó. Conseguiu. O cara eliminou o piteiro aqui, ó. Muito bom, muito bom. Ih, comeu tudo já. É, comeu tudo. Já era. Acabou o piteiro. Toma essa. A gente eliminou o amigo teu. Ah, a gente pode tentar caçar aquele apato ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Será que a gente pega ele? Podemos tentar caçar aqui. Olha ali, ó. Ah, ele tá numa ladeira. É difícil a gente caçar. Muito com calma. Ele tá dando rabada, mas a gente pode ir pra cima aqui. Não tem problema. Eita. Vamos subir. Olha ele ali. Tá na ladeira o menino. Posso dar a volta aqui também? De repente eu tô pegando ele mais por trás aqui, ó. Mais pelo lado, né, velho. Vamos tentar, vamos ver. Olha o rabo dele aqui. Olha ele mirando em mim. Olha ele mirando em mim. Vai estar diferente agora. Opa. Olha o pisão. Tem que cuidar do pisão dele. Tem que cuidar do pisão dele. Peraí. Cadê os outros? Ai, ai, ai. Olha a rabada dele. Quase. Quase. Passou perto. Acho que tudo é boa. Nossa, deu uma rabada. Nossa, derrubou o piteiro ali, ó. Caraca, o piteiro voou longe. Vocês viram? Acertou uma mega rabada no piteiro. Coitado piteiro. Vamos ver se tem comida pra cá. Aqui, ó. Aqui tá a comida. Aqui, ó. Vamos comer, vamos comer. Ah, essa aqui vai ser muito boa. Aí, ó. Tranquilo. Vamos ver se ele tá me seguindo. Não. O apato não tá mais me seguindo. Aí, ó. Caraca, o que que é isso? Tá acontecendo? O que 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 tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Caraca, o que que tá acontecendo? Vocês viram? Caraca, o que que tá acontecendo? Que 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 é isso? A gente... Caraca. Cara, será que era planta venenosa? Eu acho que pode ter sido planta venenosa. Vamos ficar juntinho aqui. Nossa, o que 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 foi isso? Vocês viram? A gente começou a tomar dano do nada. Vamos ficar aqui de boa. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui. Ou a gente pode entrar na caverna de repente também. Ah, eles não tão vindo. Aí a gente tem que sentar, pessoal. A gente tem que sentar. Não dá pra ficar andando por aí. Se a gente andar, a gente perde mais vida. Ah. Essa galerinha aí. Eles não entendem. Eles não me escutam. Só porque eu sou pequeno. Sou menor. Ih, aqui é perigoso. Aqui pode vir um mozo e levar, gente. Tomar mais água aqui, pelo menos. Ficar 100%. Pronto. Agora eu vou descansar um pouquinho. Embaixo da árvore. Deixa eu ver se vai recuperar até. Deixa eu ver. Fica aqui embaixo, né? Aí, ó. Isso. Fica junto. Quanto mais T-Rex junto, assim, melhor. Recupera mais rápido. E também a gente fica com conforto muito maior. Perfeito. Aí, ó. Agora sim, tudo está se tranquilizando. Caraca, a gente começou a tomar muito dano ali. Eu não sei o que que era. Eu acho que era provavelmente uma planta venenosa. Que a gente estava muito próximo. Então, a gente começou a tomar bastante dano. O que foi um problemão, né? Pelo menos agora a gente conseguiu fugir. E conseguimos também recuperar a vida. Eu vou apertar T aqui para distribuir. Vocês podem ver a minha build. Que ela está em build de dano de vida, no caso. E também dano de velocidade nas pernas. O que é uma coisa muito boa para a gente fugir. E também dar bastante dano. É basicamente um... Se eu tivesse que trazer para RPG. Eu diria que seria um ladrão. Ele tem bastante dano. E ele é veloz. Mas ele não tem muita vida. Entendeu? Então o Montereck ele é mais focado nisso. Em velocidade. E habilidade. É isso que a gente é. Beleza. Vamos descansar aqui. Já está quase cheio. Uma coisa muito boa. Agora a gente já está recuperando. Estamos dormindo. E vamos ficar aqui de boa, né? Na nossa. A gente conseguiu sobreviver por bastante tempo. Infelizmente no começo lá. Nossa família acabou sendo atacada por uns piteiros. Mas depois a gente conseguiu escapar. Até no episódio anterior. A gente perdeu muitas pessoas também. Enquanto a gente estava atravessando. Infelizmente grande parte do nosso grupo. Mas agora a gente já está de boa aqui. Estamos tranquilos embaixo da árvore. Sobrevivendo. E aprendendo com isso, né? Que a gente consegue evoluir mais rápido. E aprendendo como é que a gente tenta sobreviver em meio a esta grande selva perigosa. Esta natureza perigosa. A gente já enfrentou mosasauros piteiros. Tentamos caçar um apato agora. Fomos envenenados por plantas. Mas estamos aqui firmes e fortes. Sobrevivendo. E tentando passar dia após dia aí. Tentando sobreviver. E tentando vencer na vida. Tentando, né? Bom, vamos descansar aqui um pouquinho mais. Vamos tentar sobreviver aí o máximo de tempo. Eu vou dormir aqui. E vamos ver o que acontece no próximo episódio. Porque a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário. Se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça de me seguir também nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. A gente tem uma página no Facebook. Muito boa. De meme. Bem engraçado também. Então é só seguir lá. E também vocês podem aí. Ativar o sininho. Que vão receber a notificação. Pelo menos é para receber. Do YouTube. Então, valeu. Até mais. E tchau galera. Fui. E tchau.